Mais de 8 milhões de pessoas afetadas pelo terremoto no Nepal necessitam de sua ajuda. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Caritas Brasileira convidam todas as pessoas de boa vontade a colaborarem com a campanha emergencial em favor das famílias e da população do Nepal. Colabore! Sua solidariedade pode salvar vidas! SOS Nepal, uma campanha da CNBB e da Caritas Brasileira. A CIDADE NO BRASIL